Das praias do Rio de Janeiro, passando pela Chapada Diamantina e até o encanto das florestas da Amazônia. Além, é claro, das belezas das cataratas do Iguaçu. O que não falta é lugar para conhecer na imensidão do Brasil. Esta agência de viagem foi aprovada pelo Ministério do Turismo para receber um público que vem lá do outro lado do mundo, os chineses. Ainda a gente recebe o número aquém do esperado no Brasil, em vista da quantidade de pessoas que têm essa potencialidade em viajar pelo mundo e principalmente para o Brasil. E nós possuímos profissionais qualificados que falem a língua local e também o inglês. E dá todo o suporte, 24 horas para eles, que é importante. O governo chinês exige que as agências de viagem estejam cadastradas no Ministério do Turismo e cumpram uma série de requisitos para que possam oferecer pacotes e receber turistas aqui no Brasil. Em todo o país são 316 agências cadastradas em 2017, aumento de 5% em relação a 2015. Pelo fato de nós termos esse selo da Emberatur, ela vai nos disponibilizar o contato de agências chinesas que, caso eles queiram fechar conosco, nós iremos disponibilizar uma carta convite discriminando que eles estão vindo ao Brasil via Aurora Eco, dando todo o suporte de hospedagem, traslados. E isso facilitando a vinda desse turista ao país. Só em 2015, os gastos dos chineses pelo mundo somaram 290 bilhões de dólares. Foram mais de 180 milhões de turistas viajando para o exterior. A participação do Brasil ainda é pequena. Recebeu pouco mais de 53 mil turistas chineses em 2015. Os dados das agências de viagem cadastradas são enviados para a Embaixada da China e a expectativa é aumentar o número de turistas que vêm ao Brasil. A China é o país número um em gastos, com cerca de 290 bilhões de dólares gastos no ano de 2015 com as viagens. Além disso, desde 2004, o governo brasileiro fez um acordo com o governo chinês para credenciamento das agências de turismo que poderão trabalhar com o receptivo chinês. O que nós esperamos é que cada vez mais turistas chineses cheguem ao Brasil porque nós temos uma parcela muito minúscula nesse mercado de 180 milhões de turistas chineses. Nós recebemos pouco mais de 50 mil turistas chineses por ano no Brasil. E o Brasil tem muito mais a apresentar, muito mais a mostrar.